E aí pessoal, mais uma vez pessoal, mais uma vez estou na Caatinga, mas hoje é para mostrar para vocês o grande espetáculo que a nossa Caatinga está hoje. Está um verdadeiro espetáculo, vocês não podem perder isso, vocês não podem perder. Aproveita aí, se você está chegando aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque está bom demais pessoal, está bom demais o conteúdo. Não perde, não perde, assista o vídeo todo que você vai ver que coisa mais linda a nossa Caatinga se encontra, que espetáculo, que verdadeiro espetáculo de cores a nossa Caatinga se encontra hoje. E vocês vão poder conhecer aí, vocês vão ver que realmente está lindo demais, está lindo demais da gente ver. Então, assista o vídeo todo. Então vamos conhecer aí pessoal, vamos ver aí que grande espetáculo que está a nossa Caatinga. Está um verdadeiro arco-íris, um verdadeiro arco-íris na nossa Caatinga. Caatinga, vocês me perdoem aí pelo áudio aí sair barulhento, é por conta do vento, mas é assim mesmo pessoal. Mas vamos lá, vamos dar uma volta aqui, vamos dar uma volta aqui para vocês poderem observar e sentir a emoção que eu estou sentindo hoje, de mostrar para vocês como é que a nossa Caatinga está nesse momento. Vamos dar essa volta aqui comigo, aqui dentro dessa pequena mata aqui, dessa pequena Caatinga. Vocês vão poder observar aí que umas árvores que estão mais belas do que as outras, está lindo demais. Eu confesso para vocês que estou muito emocionado, estou muito feliz de estar mostrando isso para vocês, porque estão mostrando aí uma verdadeira tristeza, a nossa Caatinga seca e hoje mostrando para vocês a beleza que se encontra ela. Então, acompanhe o vídeo, vou começar aqui mostrando esse pezinho de Caatinga. Olha só a cor das folhas dele aí, a cor das folhas, vermelha. Olha só aí pessoal, que lindo, que lindo mesmo, é show, é show mesmo aqui a Caatinga. Vamos lá, vamos dar uma volta aí, o pé de Peleira aqui, ó, brolhando, que coisa mais linda, o pezinho de Peleira aí brolhando, coisa mais bonita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem uns, tem uns pés de Caatinga pessoal, que a folha está bem vermelhinha, bem amarelinha, olha aí ó, bonito, um verdadeiro espetáculo da natureza, um verdadeiro show na Caatinga. Olha, que coisa bonita rapaz, é emoção demais, é muita felicidade, está mostrando para vocês, esse momento maravilhoso, que a nossa Caatinga se encontra. Vamos lá, tem mais coisa bonita aqui, olha só pessoal, que cor bonita, o amarelo, cor amarela, aquela cor ali, bem vermelhinha, ó, você não conhecia, hoje você está conhecendo, esse é o pé de Caatinga da nossa Caatinga, e estão muito lindos, olha só, que beleza, olha só que beleza pessoal. A Caatinga revivendo, e muito bonita, olha só aqui, que coisa mais linda, olha só esse aqui ó, olha, A chuva chega, e mais uma vez, a felicidade é imensa. Estou se aproximando aqui, de uma lagoa, que está cheia, aqui no meio da nossa Caatinga, Estava muito seca, aí eu tenho mostrado aí também, tinha lagoas secas, que estava só a lama, o piseiro dos animais aí, é, que tinha ficado só a marca na terra, e hoje vocês estão podendo conhecer aí. Vamos mais uma vez pessoal, que isso aqui é bonito demais, está mostrando para vocês ó, aí ó. Uma mais bonita do que a outra, aqui ó, mais outra colorida, ó, mais outra colorida. Que verdadeiro espetáculo da natureza, que verdadeiro espetáculo da nossa Caatinga. A cigarra cantando, ó, a cigarra cantando aí ainda, mas não é mais pela seca. É por conta que está ficando tudo verde agora, e ela está aí ó, muito feliz. Olha só, que beleza rapaz. Aqui ó, está um pequeno pedacinho aqui da lagoa, os pés de pinhão aqui ó, no meio, já brotando ó, seus brolinhos. Aqui a flor do pinhão, ó, muito linda, muito bacana de ver. Os pequenos pezinhos de caatingueira também aqui ó, olha, que coisa bacana, que coisa linda. Pezinho de pereira aqui ó, também brotando. Olha só que cores bonitas rapaz. Só a nossa Caatinga tem uma cor dessa. Olha, em um pé só de caatingueira, várias cores. Aqui ó, está isso aqui bem pequenininho, ó, que coisa que, que coisa mais linda. Olha, esse pezinho de caatingueira aqui. Olha. Isso é muita felicidade. Vamos lá pessoal, vamos conhecer um pouquinho da lagoa. Vamos conhecer um pouquinho da lagoa. Aqui ó, mais outro pé de caatingueira. Bem bonito de ver mesmo. Ali está o colorido bacana. Colorido bonito aí ó, da nossa Caatinga. Vamos mais. Daqui a pouquinho a gente conhece lá pessoal. Porque tem, tem planta aqui que merece ser mostrada mesmo. Mais outro pé de caatingueira. Esse está bem bacana mesmo, ó. Olha. Que coisa bonita. É um verdadeiro arco-íris na nossa Caatinga. Olha. Olha só a diferença aí pessoal, ó. Vamos lá, vamos lá conhecer a lagoa. Lagoa bem, bem cheia. Muita água. Acho que tem aí tudo feliz. Com certeza os animais também já, boa parte já veio beber água aqui nessa lagoa. Ainda tem muita lama. Está bem lameado aqui. E olha só aí pessoal. No meio da Caatinga. Um grande manancial de água aí ó. No meio da Caatinga. Coisa bacana. Tchau. Tchau.